O Programa Mais Médicos tem um atrativo de fazer com que eu possa trabalhar em uma unidade de saúde da família de uma forma mais estável através do SUS. E, além disso, o Mais Médicos também tem a oportunidade de trazer uma qualificação médica com o curso de especialização em saúde de medicina de comunidade, saúde da família e também a possibilidade de obtenção de um mestrado profissional. O Mais Médicos, para mim, é um programa muito bom porque, além do benefício da estabilidade do programa, disponibiliza também de recursos, como a especialização. No caso, eu, como sou mulher, não posso deixar de pensar que no futuro eu quero ser mãe, então eu tenho o auxílio de licença maternidade. É realmente muito bom esse sentimento de poder acolher e também ser acolhida pela população. Ela é incrível, sabe? E aí ela fazendo esse procedimento dela também, também já me acalmou e com aquela calma dela também fiquei totalmente, assim, feliz, né? Tchau, tchau.